Essa placa é uma placa de obra, né? Quando a gente vê uma placa, a gente pensa o quê? Bom, a obra já vai começar. Lê do engano. Aqui em Mar Grande não começou, não. Aqui em Mar Grande, pelo que parece, as pessoas vêm comentando, é que tem dois gatos pingados mexendo aqui para fazer essa obra. Num lugar que nós recebemos o nosso turismo, os nossos amigos, nós próprios, né? Nós descemos dessa lancha em torno de mil, mil e poucas pessoas por empresa. São duas empresas, então uma média de quase 3 mil pessoas dia. Isso no inverno, no verão, chega a duplicar e até triplicar. Agora não está triplicando mais não, há dois verões, o rapaz disse que não está triplicando porque o turista realmente não quer vir para cá, né? Está brabo mesmo, muita confusão, lancha cheia e por aí vai. E aí, estou mostrando a vocês agora o estado da nossa porta de entrada, uma das nossas portas de entrada daqui da ilha de Itaparica, que é Mar Grande. A coisa fica séria, quando a maré está baixa, não tem lancha. Aí nós temos que correr para o ferribote. Quando chega no ferribote, o ferribote não vai sair, não tem horário. A senhora mora aqui? Atualmente, há três anos. E está achando o que desse lugar quando a gente desce? Horrível, horrível, horrível. As pessoas chegam aqui, aí não tem lancha porque a maré está baixa, aí fica esperando uma vida para começar a sair as lanchas. E quem quer ir também para outro lugar, às vezes o táxi não pode pegar, né? Não, não pode pegar. Aí tem que ir para um espaço, lá pega o ferro, é uma dificuldade horrível. Quando desce no ferro, tem que andar para chegar lá no bom preço, uma distância enorme, é horrível, horrível mesmo. E aí a gente vai sofrendo e o turista vai desistindo. É verdade, é verdade. Vai desistindo porque não dá para chegar, não dá para sair sem ter a lancha. Nós estamos sofrendo um bocado e o comerciante também, né? Olha o estado, olha o estado da chegada. Parece que é muito triste, é muito triste. É muito feio, muito feio. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui, é uma cidade maravilhosa. Eu optei por morar por aqui, eu tenho três anos aqui. Não quero ir para Salvador tão cedo, só que quando eu estiver bem velha. Eu nem velha, viu? A senhora ganhou de mim, a senhora ainda quer voltar. Boa tarde, meu filho. Vem cá, me responda aqui como é que está o comércio da gente com essa tristeza de entrada. Está tranquilo aqui, viu? Tranquilo até demais, a gente quer ganhar dinheiro, né? Verdade, quem fica mais aqui é meu pai, mas ele saiu, então não sei dizer exatamente como é. Mas ele não queixa não que o movimento vem caindo, vem caindo? Não, ele não queixou não. Não debaixou a sua mesada não? Não, não. Esse pai é bonzinho, viu? Tá bom, meu filho, muito obrigada. E o senhor frequenta a nossa ilha há muito tempo? Há muito tempo. E o que o senhor acha desse descaso do nosso governo, que o nosso governo estadual está bravo com a gente, né? Mas não é só estadual, é federal, né? A titia Dilma também, aí ela está pisando na bola, disse que não tem inflação, não tem... Já virou moda, manifestação, greve. Por quê? Porque realmente a satisfação está incutida, porque tem inflação. Então não tenha dúvida, o pessoal tem que reivindicar, tem que respeitar todos os segmentos. E vocês têm mais é que correr atrás e pedir, e ver a satisfação popular. E os turistas quando chegam aqui, que batem logo com essa coisa feia? Horrível. Horrível, porque você vê, você compara aqui com, vamos supor, dentro da Bahia mesmo, a nível doméstico. Você vai para a Moura de São Paulo, então você tem um todo, você tem uma proteção contra chuva e sol. Não é com idosas, com crianças grávidas, enfim. Aqui não, fica tudo jogado, tudo solto. É verdade, e lá é muito mais longe, né? E vai muito mais gente, né? Sim, sim. E tem estrutura, né? Não, muito mais gente não, muito mais gente vem para cá. Lá vai muito mais turismo a nível nacional, não doméstico da Bahia. É, mas a gente precisa do nacional para deixar dinheiro aqui para a gente. Lógico, para a Grande Salvador, eles querem escoar a ponte, está sendo aventada. Mas, sinceramente, o governo tem que jogar mais duro o secretário, no caso, de desenvolvimento, de infraestrutura. Jogado para investir aqui, isso é eficaz. A gente está há décadas, viu, desse abandono não está fácil. Eu venho de São Paulo há muitos anos para cá, tenho meus filhos nascidos aqui, meus netos nascidos aqui. Nunca vi, é só promessa, promessa, promessa. E a gente andando para trás. É, porque é a terra do caranguejo. A gente tem que correr de tudo quanto é lado aí para poder se segurar. É verdade. Muito obrigada. A gente é brasileiro, a gente é otimista. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, viu? Pois é, gente, é isso aí. Mostrei uma das nossas entradas. A outra, quando a gente chega logo, é lixo para tudo que é lado. Bom, é a situação da ilha. Cadê o nosso governo? Vamos esperar, né? Cadê o nosso governo?